Fala galera, Anjo Armado na área com mais um vídeo, vamos aqui então dar continuidade na nossa série de SnowRunner É, já também com bastante vídeo aí já né Bom, primeiramente se você chegou aí no canal através desse vídeo, não deixa de se inscrever, de deixar o like e de comentar pessoal Bem vindo, dando bastante visualização nos vídeos aí o pessoal não está comentando e nem se inscrevendo Então, cara, se inscreve aí, não custa nada ajudar o canal a crescer Bom, no vídeo de hoje nós vamos estar vindo aqui pessoal, pegar essa melhoria aqui e estar liberando essa torre aqui E nós vamos dar uma passada nesse caminhão aqui ó, pra ver que caminhão que é esse que nós podemos estar resgatando, certo? Depois pessoal, nós vamos estar testando aí o nosso veículo novo né, o nosso Scout, Scott, Scout 800, não sei, cada um chama de uma maneira esse veículo E eu andei prestando atenção que ele já vem com AWD e bloqueio de diferencial ativo Eu fiz um vídeo alguns dias atrás mostrando esses dois caminhões aqui ó, o azul e o vermelho E falei um pouquinho do vermelho O segundo vídeo que eu fiz dele saiu meio trancado, não sei se foi questão de renderização, o que aconteceu, eu vou fazer de novo, certo? Mas eu poderia de repente fazer um vídeo comentando do Scout, do Scott, não sei, e entre esses outros dois veículos, comparativo, certo pessoal? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos para o que interessa A gente vai passar aqui É a primeira vez que eu vou estar usando esse carro, explorando no mapa Eu realmente só trouxe ele rebocado em cima do nosso caminhão pra cá E logo em seguida eu customizei ele, né, coloquei essas paradas aí de neve de combustível, roda e tal, pra estar fazendo reparo Coisas que eu não sei se nós vamos chegar a usar, mas talvez nas neves lá ele seja um carrinho interessante Né, porque como eu havia dito, ele tem a WD de diferencial ativo de cara Eu vou cair aqui na lama aqui já pra ver se esse carro é bom mesmo Então vamos passar aqui pra uma lenta Ele tá saindo, cara, o carro tá se virando bem, mano Vai dar pra fazer um vídeo aí comentado dele bacana Eu vou dizer que acho que é o melhor carro que a gente tem pra o momento Música 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 E aí então pessoal, comentem aí, quero saber de vocês o que vocês estão achando da série aí Alguns vídeos eu falo mais, alguns vídeos eu fico mais quieto, alguns vídeos eu boto o timelapse Eu quero saber de vocês aí, o que vocês estão achando da série aí, o que vocês querem ver da série Querem ver mais caminhões, querem que eu faça mais trilha, querem que eu faça, querem me dar desafio pra fazer com os caminhões Eu tô por vocês aí pessoal, o canal é de vocês Conto com a inscrição, conto com os comentários Conto com a participação de vocês aí A participação de vocês é muito importante pro engajamento do canal, pro canal crescer Então, o pessoal aí tá visualizando o vídeo, mas não tá se inscrevendo Não estão participando do canal, pô Conto com a participação de vocês aí Caraca, é lá no meio Ah, esse carro não vai passar esse rio aí, ele não tem snop ainda Ou vai Será que vai galera? Será que vai? Vamos ver Ele não tem snop ainda Ele passou, não é tão fundo não Então, não dá pra pegar O que tá acontecendo? Eu já peguei Ah, aqui ó Terminoria SVV6 Mas pra qual veículo que serve? Ó, serve pro nosso F-2070A Pro C-70 e pro GMC Mano, eu acho que pro Disponível para os veículos Mano, eu acho que pro F-2070A, mano O bicho vai ficar mais brutão, mano E aí galera, o que vocês acham aí? Eu acho que pro F-2070A pro nosso caminhãozinho Ele vai ficar mais brutão, hein? Valeu a pena ter vindo aqui Poxa, valeu muito a pena Caraca, mano O motorzinho V6 pro nosso caminhão, hein? A não ser que ele já esteja com o V8 Eita porra Deu ruim Caraca, o motor virou... o caminhão... o bichinho vira muito fácil Hum... eu vou... poxa vida Ah, ele vira muito fácil esse carrinho, mano Bom pessoal, eu vou vir com outro carro aqui E resgatar ele aqui, mano Eu não vou deixar esse carrinho aqui não Bem capaz Bom pessoal, chegamos aqui onde a gente acabou Virando o nosso carro aí Por... 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 imprudência, né? Vamos tentar chegar com o caminhão ali embaixo E desvirar ele ali Depois a gente consegue chegar ali E... tá desvirando o nosso carro aí Senão nós vamos acabar virando o caminhão também, né? Espero que não Vamos ver que a gente consegue chegar com o caminhão ali, né? Eu vou aí com o caminhão de frente E aí eu volto de ré O certo era eu descer de ré com o caminhão, né pessoal? Ah, vamos descer de frente E depois o caminhão sobe de ré Se o nosso caminhão não acabar ficando preso lá embaixo, né? Aí se ficar preso também complica o rolê todo Ajeitar o nosso carro Eu nem lembro mais ajeitar o nosso carro Ah, tá lá o nosso carro, ó Não era nem por lá que era pra ter vindo Não era pra ter vindo por aqui Por onde estão as marcas de pneu, ó Vamos ver, eu acho que... Eu acho que aqui já tá bom Vamos ver, o caminhão tá um pouquinho só Fora do plumo, mas... Eu acho que aqui já vai dar, já Então a nossa tá tirando o nosso carro daí Hum, o nosso caminhão tá afundando junto Vamos ver uma coisa aqui Vamos ver se eu consigo desvirar ele aqui Nossa, o nosso caminhão tá indo junto Vamos ver se eu consigo... Fazer diferente Vamos botar o caminhão de frente ali Só acho que eu vou fundar o chão onde tava a âncora ali Aqui, ó Aqui é capaz dele... Nós vamos fazer o peso contrário, né? A gente vai fazer o peso contrário aqui Ó, aí funcionou Funcionou aí o rolê que eu tava pensando em dar Só que o seguinte, o nosso caminhão ficou com as rodas no ar ali Vamos ver se a gente consegue botar o carro em cima da nossa plataforma E tirar ele daqui, pelo menos Eu poderia ter ido pro outro lado, pessoal Poderia, mas nesse caso ali o nosso caminhão ia tombar Vamos ver se eu consigo desviar da árvore aqui Não vou conseguir desviar da árvore Nem por cima da cabine do caminhão não vou conseguir passar É, tem a árvore ali Vamos ver o que que acontece se eu passar pelo outro lado Mas daí o caminhão vai tombar se eu for pelo outro lado daí Ó Nossa, quase que o caminhão tomba Foi o quanto que eu soltei o carro Bom, pessoal Aqui o nosso carro já sai, pessoal Vamos só puxar ele lá pra cima, então Aqui o nosso carro já... Vamos só fazer o seguinte Ah, vai tombar de novo o carro Ah, mas aí fode o rolê, né, pô Aí o rolê fode, né Aí pronto Conseguimos desvirar o nosso carro Vamos tentar puxar ele lá pra cima agora, pra estrada Tem que ser um caminhão de ré aqui, meus E aí E aí Vamos lá. Tá aí então, a missão foi cumprida pessoal, agora é só lá e seguir aí no rolê. Eu vou pegar e vou deixar o nosso caminhão no ajustamento aqui para depois buscar ele. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou até ativar a âncora aqui, que é para ele não acabar tombando aqui. Música 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 Música